Emília, que as vão usar nas bodas de ouro, permanecem sempre fiéis um ao outro, segundo a vossa lei, e vivam na paz da múltipla caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos entregá-las a mim. Sr. Ferreira, põe-se de pé, pode ser? O que é? O que é isso? Vê-se está? Liga-lá, se está ligado. A aliança do Sr. Emília, é esta, não é? Qual é a mais pequenina? Não, elas têm a minha filha. O meu nome? Então é esse. O Sr. António Ferreira vai entregar a aliança ao Sr. Emília, dizendo estas palavras. Pega-lá, faz favor. A mãozinha esquerda. Tem que ser na direita, que é o Sr. Dan. A direita, a esquerda. Então há aqui, emília, recebe esta aliança, como sinal do meu amor. Como sinal do meu amor, diga. E da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. E agora, emília, emília. Obrigado, Sr. Não, não. Mas vai aliança a ele. Passa a mãozinha, vá. António, recebe esta aliança, como sinal do meu amor e da minha fidelidade. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto, pega-lá. Estou aqui. Agora vão saudar-se um ao outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos proclamar aqui as bodas de ouro de Sr. António Ferreira e da Emília. Irmãos, recebemos felicitar-nos e encarar a família no seu lugar. Precisamos honrar as famílias. Está tudo contra elas. E nada contra a família. Tudo a favor dela. É o nosso erro. Santificamos as nossas famílias. Se as famílias forem santas, a sociedade será santa. Porque a família é a célula base, fundamental e material, célula viva da nossa sociedade. Dá-nos mães santas e pais santos que nós teremos a nossa sociedade transformada em Cristo Jesus. Jesus, intercede sempre por nós, junto do Pai. Vamos apresentar-lhe as nossas preces. Para que a Igreja se transfigure aos olhos da humanidade e seja... Orai, irmãos, para que o nosso Cristo seja santa. E o Senhor, 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 e o Senhor. O Senhor, o Pai Santo, e o Glória e o Amor, e o Amor, e o Senhor, e o Senhor, é eternamente o nosso dever e a nossa salvação, e dar-te graças sempre em toda a parte do Cristo, nosso Senhor. Na presença das testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória, e na sua humanidade, em um mundo semelhante à nossa, fez-lhes padecer a luz da sua divindade, para tirar o coração de discípulos, escandalização e mostrar a realidade enquanto da Igreja, aquilo que pode mirar a responsabilidade da sua pessoa. Por isso, exulta a Igreja em toda a Terra e com os aves santos, reclama a vossa glória, dizendo-lhe numa só voz. Santo, 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 santo. O Senhor Jesus ditando ao Senhor, o Senhor Jesus disse, Não lê da nossa casa, não lê da nossa vida. Dê-nos uma limitação, que é uma limitação. Se saudar, é da casa de Cristo. Segundo, voz. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.